O condutor da viatura que colideu com a barreira no exterior do Parlamento Britânico esta manhã foi de imediato detido. Aparenta ter cerca de 20 anos e não estava a cooperar com os investigadores, informou a Unidade de Contra-Terrorismo Britânica. Três pessoas ficaram feridas. Citando uma fonte anónima, a BBC adiantou que seria residente de Birmingham. As autoridades lidam o caso como sendo um ato terrorista. O condutor do Fiesta, que estava sozinho no veículo, foi detido por agentes armados que estavam nas proximidades. Dado que isto aparenta ter sido um ato deliberado, o método e o facto de se tratar de um local icónico, estamos a lidar como sendo um incidente de terrorismo. A investigação está a ser liderada pelo Comando de Operações de Contra-Terrorismo. As autoridades anunciaram não existirem outros indícios de perigo relacionados com este incidente. Confirmar-se é o segundo caso de terrorismo em 18 meses na capital britânica.